O Futebol Clube do Porto assinou esta terça-feira um protocolo com a Universidade da Maia, tendo em vista o desenvolvimento de uma academia de formação desportiva e universitária. O momento simbólico aconteceu esta manhã, na instituição Mayata, e contou com as presenças do professor doutor Domingos Oliveira Silva, presidente do Conselho de Administração da Maiótica, e do presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa. O líder máximo do clube azulibranco discursou após a assinatura do protocolo e realçou a importância desta parceria para o Futebol Clube do Porto. É um momento importante este ato que acabamos de realizar com as nossas assinaturas, porque é uma parceria que vai ser de certeza, de sucesso e para muitos anos. Temos sempre a preocupação de nos ligarmos aos melhores e a Universidade da Maia, como a maior universidade privada nesta matéria do Norte do país e a Segunda do Portugal, é evidente que nos dá garantias para a formação dos nossos meninos, dos nossos jovens, não só em termos desportivos, como em termos de preparação para a vida, como formação para homens que sejam integrados com toda a dignidade na sociedade. Por isso queria agradecer-vos a vossa anuência, a nossa participação, dizer-lhes que estamos muito felizes por isso e em nome de todas as crianças e de jovens que vão beneficiar desta assinatura que hoje fizemos, um muito obrigado a todos. Já o diretor da formação do Futebol Clube do Porto, Fernando Gomes, revela a missão das escolas do clube e mostra-se entusiasmado. Esta cooperação tem tudo para resultar de uma forma extraordinária. Para além disso, para além da formação do clube, temos aqui também, nesta cooperação, a presença da Dragon Force, que vai ter oportunidade de proporcionar mais ou menos 500 miúdos por ano para a prática do desporto. Por outro lado, também, mais ou menos entre 40 alunos do Ismail vão ter oportunidade de poder fazer estágios connosco e amanhã poderem ser nossos colaboradores. Penso que tudo isto que falámos é suficiente para, efetivamente, concluirmos que demos um grande passo. Para finalizar, o Futebol Clube do Porto e a Unidade da Maia também têm uma cooperação e parceria no sentido de procurarmos uma investigação na ciência e na tecnologia para, dessa forma, conseguirmos melhores ferramentas para podermos também, assim, educarmos os nossos jovens tanto para futuros campeões como para futuros homens. O professor doutor Domingos Oliveira Silva, presidente do Conselho de Administração da Maieutica, também fala desta parceria ao Porto Canal. Esta parceria é estratégica. As instituições do ensino superior, particularmente as universidades, têm obrigação e são avaliadas por isso, pelas ações e pela inter-relação com as forças vivas da sociedade envolvente. Ora, o Futebol Clube do Porto, sendo uma instituição de caráter desportivo, mas que envolve atividades associadas a essa dinâmica desportiva de todas as especialidades que há das profissões tradicionais, naturalmente que é, para além de um cooperador na formação dos jovens, nessa cooperação que vai ser canalizada para os jovens terem uma dimensão académica, uma dimensão na formação desportiva e uma dimensão humana, isto é prioritário, é estratégico para nós, o Futebol Clube do Porto é estratégico. Esta é, sem dúvida, uma parceria que ajuda o Futebol Clube do Porto a enriquecer ainda mais a sua forma de atuar no que a formação do clube diz respeito.